Oh, 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 oh Quando eu te vi, gostei também E a cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo Calma foi até, mais ou menos E quando fui te beijar, beijei Quando fui te abraçar, te amei Daquela noite falamos de estrelas E prometi ligar, liguei E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantão, assim, oh Te amo tantão, assim, oh Te amo tantão, assim, assim, assim E quando te liguei, te amei Quando te abracei, te amei Daquela noite falamos de estrelas Prometi ligar, liguei E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantão, assim, oh Te amo tantão, assim, oh Te amo tantão, assim, 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 oh Te amo tantão, 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 assim, 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 oh E quando eu te vi Tchau, 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 tchau E aí